E aí galera, belezinha com vocês? Estamos aqui então, voltando aqui, nessa fase aqui em que paramos. O Sonic aí, no aviãozinho, o Tails pilotando, os papagaios viajando. Aqui ó, pulando aqui e a gente matando todo mundo ó. Então vamos lá. Cara, eu tô achando essa fase aqui bem difícil, sabia? É estranho ó, pra ficar pulando. E aí eu fico perdendo argola toda hora. Vamos ver aí então, pra onde que nós vamos ó, descendo. Vamos lá, matando as bolinhas. Bolinha um, dois, três. Ó, 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 ó. Vamos lá, vamos lá. Faltou uma, matei. Matei rapaz. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá. Pegando a argolinha que é importante. A bolha também é importante. Vamos matar o tatu. Matar o papagaio. Que isso? Estourou minha bolha. Por quê? Maldade cruel. Vamos lá. Opa. Boa. Agora para de ficar ali girando. Vai. Vamos lá. Ué. E agora? Um trem aí, ó. Ih. Ó o cara mau aí na frente. Ó, ele que tá pelotando, hein. Ih, será que a gente vai ter que passar por isso aí, é? Rapaz. Vamos lá. Vamos ver então. Ó. Cara, que diferente. Tô até com cuidado. E aí? Vai viver ou vai morrer? Vamos lá. Vamos descobrir aí. Vamos ver se a gente vai conseguir aí as bolinhas. Olha, quase, hein. Quase. Quase. É outra parada aqui, cara. Vamos ver. Acho que não vai dar não, hein. Olha lá. Ah. Caraca. Difícil, cara. Difícil. E isso aqui? Ó. Que isso? Me atiraram de novo? Ninguém me quer. Ah. Olha o cara aí de novo. Parece um mago, né? Jogando aquela serpentinha ali. Eu espero que ela não venha pra cima de mim. Sai, bicho feio. Ó. Que isso? Cara, que bicho doido. Eu acho que eu vou ter que pular nela, hein. Ó. Acertei, ó. Bater na cabeça dela. E eu não posso bater no corpo, não. Tem espinho. Bate nela. Morre, Sonic. Ih, agora ferrou. Lascou. 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 Ai, morri. Ai, ai, ai. Lá vamos nós de novo. Vamos lá, né. Não tem outro jeito. Vamos passar por ela. Se tivesse um jeito de matar ele aqui. Mas não. A minhoca tem que cair na terra. E tirar minha argola ainda. Ah, vai vindo aqui de novo. Ah, vai vindo aqui de novo. Ué, ela só vai vindo de um lado? Tá bom. Só vindo de um lado, tá bom. Aí vem do outro. Corre. Ela vai vindo... Ah, ela fica mudando de lado. Mas se ficar assim, acho que dá pra gente matar tranquilo. Ó. Palmas. Merecidas palmas. Ó. Ó. Cai. E... Ué, ele fica voando lá também. Que doido. Caiu? Por que que tá voando ali? Ah, explicado. Um chapéu do mago que tava ali. Que isso? Ah. Ah. Para. Que que é isso, rapaz? Vamos aí, então. Segunda fase aí. Bora, bora, bora. O papagaio não desiste, né? Pegar ali a argolinha. Ah. Pegar aqui. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Acho que não. Ué. Opa. Que maravilha. Ó. Ó. Argola atrás de argola. Seria muito bom a gente ganhar uma vida. Seria nada, nada mal. Ó o olho do cara ali, ó. Um quadro olhando, ó. Pra onde a gente pula, o olho se mexe. Nem a minha riscagem, não. Como é que eu faço aqui? Peraí, 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 peraí. Não deu certo ainda. Tem alguma coisa errada. Ah, agora deu certo. Ué. Pra onde que eu tenho que ir? Quase, hein, galego. Vamos lá. Ah, ali. Aí sim. Eu nem vi onde foi que eu caí. Mas eu sei que caí ali. Ai. Ai, vamos lá. Que dificuldade isso aqui, hein. Que rapaz. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ó. Até que não tá tão difícil isso aqui, hein. Por enquanto. Ah. Caraca. Que coisa. Que isso? Ó a aguinha. Tá no deserto, né. Água é bom. E aí, vai atirar a gente pra onde? Sou eu que atiro? Sou. Tirei mal pra caraca. Que isso? Vamos lá. Ó, ó. Boa. Boa. Que isso? Sei nem pra onde que eu tô indo mais. Ó. 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 E aí, pra onde que eu vou? Pra cá. Muito bom não, né. E aqui. Ó. 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 A gente conseguiu a vida ali que eu nem vi. Ah, ali tem um caminho, ó. Vou pular aqui. Vamos ver se segura. Segura. Segurou. Vamos ver de novo. Vai! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Aqui é difícil, hein. Eu acho que deu Eu não sei não Ixi Difícil aqui dali hein Quebra a cabeça Vai não, vai não Comigo não vai não Difícil Ó, caí Mas já? Que isso cara E como é que eu vou bater nele? Ah, sai Sério? Sério? Sério que ele vai ficar se transformando no lobo E o lobo vai soltar essa pedrinha? Que não é uma pedrinha? Toma Cadê? Vem cá que eu vou te bater Vem Vem de novo Isso Transforma Vai lá Vai lá Vem palhaço Vou te bater Mas eu tô batendo Mas também tô dando os moles aqui Ó Ó O que mais agora? Já foi o lobo Vai se transformar em que? Papagaio Quase Se transformou num pato safado Toma Toma Vai se transformar no pato de novo Toma Transformar em que? Patinho Toma Vamos lá Vamos lá Isso Vai mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Galego Vai rapaz Rapaz Ó Só no Kang É que ele não tem vergonha não Olha lá Ih Agora acabou Acabou Agora acabou Se ele me acerta Eu morro Se ele me acertar Eu morro Morri Ai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma vez Vamos lá Vamos tentar O lance é a gente não perder a argola O lance é a gente não perder a argola Toma Vamos lá Toma Ih Toma Toda hora que eu vou nele Eu bato na paradinha ali Ó Olha lá Agora perdi tudo Não Perdi não Ah Consegui cara Que sorte Umazinha 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 Nossa Pega a argola Pega a argola Pega a argola Pega a argola Bora lá O bom é que eu vou Eu perco a argola Mas não tem o bate Depois Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Vai se transformar em que agora? Cobra? Papagaio? Que? Que que é isso? Que monstro é esse? Que monstro é esse? Jesus Sai Olha lá Que isso? Que que é isso? Olha o cara que fez isso aqui Não tava bem não Tava passando mal Não é possível Olha lá Tava passando mal Porco de espinha azul De sapato vermelho Uma raposa De duas caldas Que boa E agora esse bicho doido aqui Olha lá Matamos Babaca Vai Aê Terminamos É isso aí Valeu Falou Fui Fui Fui